A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ui! Ui! Olha aqui eles estão! João Labrego PT João Labrego PT Uuuu! Fumou-se o cara! Parece que este não há lá grande coisa Acho que claro Não consegui matar ninguém Isso é continuo muito mal O que é isso? Este gajo, meu O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem que experimentar aquela classe O que é isso? O que é isso? Felicidades! O que é isso? 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 Tchau. Não é ruim. Ops Victory Ganhamos Missão começa em 60 segundos Bem agora estou a defender Ops Ops Mission begins in 30 segundos Ops Mission begins in 10 segundos 5 4 3 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 1 2 2 3 2 The control point is being captured. Alert! The control point is being captured. Fire! 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 The enemy has received... I think it doesn't matter anyone. I'm with... It's okay. The enemy has received additional time. Oof! Well, I thought I was... Nooo... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou atacar outra vez A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos atacar! Definitivamente! Vamos atacar! Vamos atacar! Vamos atacar! FIRE! 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 Ah! Tava quase! Tava... Tá fechado... Ope... turido um outro item... Tava Treatment Vamos tentar tentar... Success. We have been awarded additional time. I'm moving this. Fire! 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 Charge! Fire! 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 Ah! 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 Táo. Nunman bataling. Ah, mas que es haig. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?